Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 21.024 por 7. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 21.024 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 7 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 7 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, temos aqui 2 que é menor que 7. Pego mais um algarismo, forma-se 21 que é maior que 7, aí eu já começo numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 21 sem passar? Pode dar igual, professor, só dá um pode passar. Isso, então o número procurado é o 3 para começar. Escrevo 3 no quociente, 3 vezes 7 é 21, escrevo aqui e faço uma subtração. 21 menos 21 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 0 aqui. Formou-se 0, 0 que eu vou entender como 0 mesmo. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 0 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar, então o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente, 0 vezes 7 é 0, aqui está. E 0 menos 0 é 0. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 2 aí, formando-se agora 0, 2. O 0 à esquerda pode ser ignorado, penso apenas no 2. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 2 sem passar? Uma vez 7 é 7 que já passa de 2. Então o número procurado, mais uma vez, é o próprio 0 aqui. Então vamos lá, 0 aqui no quociente. 0 vezes 7 é 0, aqui está, e faço uma subtração. 2 menos 0 é ainda 2. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 4 aí, formando-se agora 24, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 24 sem passar? 4 vezes 7 é 28 que passa, então o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente, 3 vezes 7 é 21, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 24 menos 21 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, mas não tem algarismo visível para baixar bem aqui. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 3.003 e o resto é 3, eu vou anotar bem aqui. Beleza! Por exemplo, se você quiser dividir 21.024 livros, igualmente entre 7 escolas, cada escola recebe 3.003 livros e há uma sobra de 3 livros. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 3. Como o resto foi diferente de zero, dizemos que 21.024 não é divisível por 7. Para continuar a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa agora o zero. Formou-se 30 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 7 dá pertinho de 30 sem passar? Veja que 5 vezes 7 é 35 que passa, então o número procurado é o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 7 é 28. Eu escrevo aqui e faço uma continha de menos. 30 menos 28 é igual a 2. Depois da continha de menos, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Já que coloquei a vírgula, eu baixo o zero. Formou-se então o 20. Agora que eu baixei um algarismo, eu tenho que fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 7 dá pertinho de 20 sem passar? Veja que 3 vezes 7 é 21 que passa. Então o número procurado agora é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 7 é 14. Aqui está. Faço então uma continha de menos. 20 menos 14 é igual a 6. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa o zero, faz a perguntinha e pode até deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo do quociente. Eu vou gostar de ver. Eu mesmo vou me contentar com este resultado aí. Eu vou dizer para você que o quociente exato da divisão de 21.024 por 7 é aproximadamente 3.003,42. Esse resultado está correto até a ordem dos centésimos, porém é uma aproximação. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar? Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, é muito fácil. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Amanhã aqui no nosso canal eu vou realizar essa adição de frações. Se você é fera mesmo, realize antes de mim e deixe um comentário com o resultado que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri